Você conhece a história de Gabriel Barbosa de Almeida? Então assista este vídeo até o final para não perder nada. Aproveite e já deixe aquele like e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Gabriel Barbosa de Almeida, mais conhecido como Gabigol, nasceu em 30 de agosto de 1996 e é um jogador brasileiro de futebol que atua como atacante. Ele foi revelado pelo Santos Futebol Clube em 2013 e atualmente joga pelo Clube de Regatos do Flamengo, equipe onde alcançou o auge de sua carreira e se tornou ídolo da torcida carioca. Com 1,78m de altura, Gabigol é conhecido por seu faro de gol e bom posicionamento dentro da área, o que o levou a ser apelidado devido a palavra gol, em seu nome Gabriel adaptando-o para Gabigol. Ele ganhou esse apelido na época das categorias de base dos Santos, onde jogou de 2005 a 2013 e foi artilheiro juvenil em alguns campeonatos. No time profissional dos Santos, Gabigol se tornou artilheiro do time na temporada de 2014 e foi artilheiro da Copa do Brasil pelo alvo negro Praiano no mesmo ano. Em 2015 foi novamente artilheiro do clube na Copa do Brasil, marcando 8 gols, mas perdeu o título na final. Ficando com o vice-campeonato na temporada seguinte, em 2016, foi top scorer do Santos no campeonato paulista, onde foi campeão. Em 2016, Gabigol foi contratado pela Internacional de Milão por 27 milhões de euros. No entanto, sua passagem pela Itália não foi bem sucedida, e ele foi emprestado ao Sport Lisboa e Benfica em 2017, onde jogou apenas 5 partidas e marcou um gol. Quando seu empréstimo acabou, Gabigol retornou ao Santos, mas não conseguiu permanecer na Inter de Milão e foi negociado novamente em 2019, desta vez para o Flamengo. No Flamengo, Gabigol se tornou um herói rubro-negro, conquistando a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca em 2019, além da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil em 2020. Em seguida, o Flamengo oficializou a compra em definitivo de Gabriel Barbosa por 16,5 milhões de euros, após a Inter de Milão tentar vendê-lo para recuperar parte do valor investido em 2016. Gabigol é conhecido por seu alto valor de mercado, que atingiu a etiqueta de 23 milhões de euros no início de janeiro de 2020. De acordo com o site Transfermark, ele optou por jogar no Flamengo, onde recuperou sua forma. Em vez de jogar na Europa, Gabigol tem 23 anos e foi decisivo no ano mais viteroso do Flamengo no atual século, sendo artilheiro da Libertadores e do Brasileirão. Com a pandemia da Covid-19, afetando o mundo do futebol em 2020, Gabigol teve sua temporada interrompida por alguns meses. No entanto, ao retornar aos gramados, ele continuou mostrando seu valor, ajudando o Flamengo a conquistar a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Em dezembro de 2020, Gabigol voltou a fazer história ao marcar dois gols na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, garantindo o título para o Flamengo. Com mais essa conquista, o atacante se tornou o maior artilheiro da história no clube da competição. Apesar de alguns altos e baixos com lesões e suspensões, Gabigol segue sendo um dos principais jogadores do Flamengo e um dos atacantes mais temidos do futebol brasileiro, com a sua habilidade dentro da área e fora do gol. Ele continuará sendo uma peça-chave para o sucesso do clube rubro-negro nos próximos anos. Contamos até aqui a história até 2020. Se inscreva em nosso canal para a parte 2 em breve. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Acompanhe também a história de Yuri Alberto, clicando na imagem da tela a seguir. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acompanhe também a história de Yuri Alberto, clicando na imagem do Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo.